Olha só, eu vi esse meme hoje na internet, e eu, pra usar uma gíria da minha época, poquei de rir. Poquei. Exato. Peraí, peraí, da tua época, isso é da minha terra. Ah, é poquei de rir? Poquei é capixaba, cara. É? É, sei não. Mas enfim. Ei. Aí, é... Não tem... É isso aqui, é só isso aqui, ó. É só isso aqui. Mulher com febre. Tá suave. Homem com febre. Não vai ter jeito. Vou ter que usar calcinha. Mas cara, tem todas ali as nuances, né, da Misty super bombada, e a falta do Batman. É muita coisa. Não tem nenhum sentido. Mas é aí que tá, cara. É que calcinha cura. Bem confusa. Não é. É só... Gente, tô doente, não vai ter jeito, eu vou ter que usar calcinha. É muito científico isso aí. É isso, cara. E por que que é o Batman, cara? Cara, não se pergunta. Você recebeu, a risada saiu? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí.